A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Polícia Civil de Itapes, com apoio da Brigada Militar, prendeu na tarde desta segunda-feira, 13 de agosto, dois suspeitos de terem assassinado o tapense João dos Santos Gonçalves de Oliveira, de 66 anos, na madrugada do domingo 12 de agosto, na rua Professor Luiz Vieira, na Vila Borges. Os dois suspeitos, um deles identificado como Buiu e o outro menor de idade, foram apreendidos pelas guarnições na Vila Nova e Loteamento Wolf. Após informações repassadas pelos suspeitos, a Brigada Militar localizou em outra residência abandonada um revólver calibre .38 possivelmente usado no crime e drogas. Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Local para prestarem esclarecimentos. João foi morto após ser atingido na garganta com um disparo de arma de fogo em sua residência, onde funciona um mini-mercado. Em entrevista à nossa equipe, o comandante da Brigada Militar de Itapes, Tenente Veríssimo, falou sobre o assunto. Desde ontem nós já começamos a levantar informações no próprio local que ocorreu o homicídio, na Professor Luiz Vieira, aqui em Itapes. E começamos a fazer contatos ali, várias pessoas começaram a entrar em contato com a Polícia Civil e até com a Brigada, dando a informação de quem seria o autor do disparo. Então hoje juntamos as equipes, pedi apoio também para uma guardição de Sentinela do Sul, para reforçar, e começamos a fazer as diligências lá. Primeiro na Vila Nova, onde pegamos o primeiro suspeito, nós tínhamos a informação, ele acabou dando o nome de outro que teria passado a arma para ele. E aí começamos a confrontar as informações deles, os depoimentos deles, e aí eles acabaram falando do local que poderia estar a arma. Então fomos, era uma casa abandonada, uma casa que estava sendo usada, uma casa até bem escondida, quem passava na rua não conseguia visualizar, até com grade, mas eles encontraram acesso por uma lateral da casa e ali estavam consumindo drogas. Tanto é que fizemos a averiguação no local, em cima do forro estava a arma, provavelmente a arma do crime, porque os indivíduos que participaram desse crime acabaram informando que estava a arma, e também uma quantidade de droga. Então acredito que com tudo isso, acho que conseguimos fazer um desfecho razoável e em tempo muito satisfatório do que ocorreu do crime ontem. Uma coisa muito triste que abalou a cidade, um pai de família, bem no dia dos pais, todos nós ficamos sentidos, mas conseguimos dar essa resposta para as famílias. O índice de criminalidade em Itapes tem crescido de um tempo para cá. Como é que a Brigada Militar tem atuado frente a esses crimes que têm ocorrido, claro, em conjunto com a Polícia Civil? Olha, a gente tenta fazer o possível, tenta fazer o possível, unindo esforços com as guarnições, que também são poucas nas outras cidades, e graças a essa relação de amizade mesmo que a gente tem com a Polícia Civil, acabamos aproximando as duas instituições, isso tem ajudado bastante. Então com essa união conseguimos fazer grandes feitos, grandes prisões, montando operações, e tem dado um bom resultado. Infelizmente a criminalidade em todo o Estado, em todo o nosso país, mas a gente está conseguindo dar uma resposta satisfatória para a população.